Música Estamos de volta com mais um episódio de Pokémon Gold Estamos indo começar a enfrentar a Elite 4 agora E... Caceta Eu vou começar agora com o Anfaros Esse é meu time, vou mostrar né mano Tem o Anfaros, Krawat, Raulter, Megane, Ipno e Sheldr Eu não vou evoluir o Raulter, eu gosto dele assim mesmo Não quero viver um Gengar E o Sheldr eu só vou poder evoluir depois quando tiver a Waterstone Vamos lá Bem-vindo a Liga Pokémon Ninguém Permita-me que eu me apresente Eu sou o Will Eu treinei ao redor do mundo tornando meus Pokémons Psíquitos poderosos E por último eu fui aceito como membro da Elite 4 Eu só consigo fazer... Não quero o que? Eu não entendi aquela palavra que falou O áudio ficou estouradaço nessa parte Ficou mega inincifrável o que eu falei E eu não lembro também o que eu falei Mas eu falei algumas coisas, umas palavras assim, sabe O Anfaros Pô mano, vou de... Ah, ele é rápido Malditos voadores Pô, o Chateau level 40 é mais rápido do que o Anfaros level 50 Ou será que o meu Anfaros quer muito lento? Geralmente os Pokémons elétricos costumam ser bem rápidos Em boa XP Em Jinx contra Jinx eu vou usar o Crobat Aí a pessoa fala, ué? Crobat contra Jinx? Bem, o Crobat com certeza é mais rápido que a Jinx Mas eu não vou nem pelos ataques dele de... Ataque tipo voador Eu vou porque eu vou morder Porque a Jinx é Geo e Psíquica Então eu acho que... É, foi um bom dano E bom que pode fazer com que ele não bata o próximo ataque Que o que facilita pra caralho, né mano? Você dá dois ataques e a pessoa não bate Até agora eu só levei um dano Tô indo bem Slowbro eu vou trocar... Vou dar o Anfaros de novo O Slowbro com certeza vai ser mais lento que o Anfaros E como é de água, eu acho que ele vai levar um dano bem fudido Com o Soco Trovão Eu queria ter um Funder, rapaz, assim do tipo, sabe? Uh! Foi bom, foi bom Dá uma tensão ver essa... Essa barrinha diminuindo, né mano? Você fica... Ah não, eu nem vi quem é Ai... Hum, dei mole Olha, é muito mole Ah, eu vou trocar pelo Crobat Desculpa, Crobat Por favor, não dê nenhum golpe Ah, me dei bem Ah, melhorou a defesa Isso é ruim Psíquica Desviei Plow Bem na cara Qual delas? Eu não sei Eu não sei Bom, mais um golpe crítico Eu tô com sorte Eu tô com muita sorte Ao menos contra esse cara Eu... Pera Ele vai usar mais um Chatú, mano Chatú, Volta Anfaros Se bem, contra o Chatú, também posso usar o Sheldr Que ele tem ataque de gelo Então, o gelo é bem efetivo contra Ai, por favor, não fica confuso Um Farinho Por favor, consiga atacar um Farinho Boa Uh Muito bom, muito bom Dei sorte Eu não acredito Ninguém recebeu dinheiro pra caceta Mesmo sendo derrotado Eu não mudarei minha ideia Continuarei batalhando Até superar todos os treinadores Agora ninguém Mente-se e experimente a verdadeira Ferocidade da Elite 4 Cara, eu vou começar Agora com O Crobat Não sei bem por quê Não sei, não lembro quem é que vem na frente Mas eu acho que é inseto E estamos no golpe voador Contra esses insetos malditos Eu sou o Koga da Elite 4 Vivo nas sombras Sou um ninja Meu estilo intricado Vai confundir e destruí-lo Confusão Sono Veneno Prepare-se para ser vítima Da minha técnica sinistra Ha 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 Os Pokémons não apenas Não são apenas Força Bruta Você em breve entenderá Quando sabia que ele ia falar mais Pra mim ia acabar na risada Me pegou super de surpresa Porque eu tava muito na vibe da risada Elite 4 Koga quer batalhar? Hum, vamos ver O que o Koga consegue mandar pra cima de mim Vai Crobat Tipo É, a maioria das coisas que eu enfrentei agora Foi vencer em um hit só Não, eu vou continuar com ele Vendo o maior É, eu dei mole Eu podia ter me fugido O Flyer, querendo não Ele Ele ataca mais Forte Mesmo demorando um round demais Então Às vezes é melhor usar ele Como ataque voador Do que Qualquer outro Outro ataque É mais pra farmar Wing attack É ótimo pra farmar Ou pra atravessar Rotas Coisa assim do tipo Ah, Fortress Ele é inseto também Eu não sei Não faço ideia do que seja Deve ser Pelos ataques dele Ah Babaca Babaca Demorei tempo pra caceta Mandar um ataque O maluco chegou e se protegeu Porra Mano O pessoal tem gente fora É esperto mesmo Eu vou ver se vai funcionar agora Caraca Estou um esperto Tá mano Eu vou ataque as então Possi Não Isso nem mata ele Então eu vou tentar Um morder Babaca Que maluco chato Que ele tem Que incendiar ele Então eu não tenho Nenhum ataque de fogo Com ninguém Não Filho da puta Não para de se proteger Que maluco chato 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 É isso foi uma merda É isso foi uma merda Tá tem que usar Um Kado de ataque asa Contra ele Explosão Explosão Babaca Como é que faz isso Não mata Ah Não matou É Meu Crobat Já tá tipo Tá fora Tá fora pra caralho Vou usar outra coisa Agora Control Monkey Hum Eu vou usar Megane A gente deve tá O que? Monkey Megane Mas o Ah tem as taxinhas aqui Pode par É essa Megane Não tem terremoto Bom Tá explicando Que eu perdi vida Por causa das taxinhas No chão Ah Faltou bem pouco Folha navalha Matou Que mais Você vai mandar pra cima De mim Hein Mulher Ah não É um cara Crobat Cara Quem eu vou usar O Crobat Eu vou usar O Sheldr Eu vou usar O Sheldr AUSINJELUUUUUUU OU OU TUTUTUTUTUTUTUTUTUTU TUTUTUTUTUTUTUTU OU OU É, vou usar... Por favor, não me envenena Por favor, não me envenena Estou bastante envenenado Mas não estou pouco envenenado Estou envenenado pra caralho Vou vencer ele agora Droga, perdi Ah, você provou o seu valor Ninguém recebeu 8.800 Eu subestimei você a tudo que eu podia Mas minha tentativa falhou Eu devo afiar minhas técnicas Vai à próxima sala e teste suas habilidades Tá bom, eu vou Mas primeiro eu vou Dar um grau no pessoal Usar uma hiperpoção Nele E eu vou Usar um antídoto No Shellder Vamos seguindo Segue, 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 segue Eta porra Ah, eu vou ter que trocar o Pokémon Eu vou agora Sabe quem eu vou na frente? Eu vou com o Aipen Por que o Aipen Por que eu já usei demais o ProBot Eu quero usar uma outra coisa Eu sou o Bruno da Elite 4 Eu sempre treino ao máximo Porque eu acredito em nosso potencial É assim que nos tornamos fortes Você pode resistir ao nosso poder H.A.M. Não vejo medo em ti Você parece determinado Perfeito para batalhar Pronto? Ninguém? Você se curvará ao nosso poder opressor Ah, ah, ah Bolsonaro Ah, ah Ah, que horror Bruno Mussolini Bruno Bolsonaro Presidente de 2018 Eu sou muito bem Qual é a sua, Bruno? Eu sei que você só quer Que libera em porte de arma Para você atirar No tronco No tronco No quintal da sua casa Mas não analisa isso Numa grande escala É, Bruno Eu sei que tipo de pessoa você é Vai usar um Onix? O que eu vou usar contra um Onix? Eu vou usar um Shielder Vamos lá Ai, Bruno Já é o bastante Volte Cega Ele me cegou mesmo? Como é que? Como é que? O que foi que ele me cegou? Ele cutucou meu olho com um alfinete? Ah, deu nervoso agora Não, não imaginem um alfinete cutucando seu olho Dá muito Dá muito nervoso Eu ainda estou Hum Eu não estou conseguindo olhar muito bem a batela Porque eu imagino que vai ter um alfinete E alfinetar meu olho Mas enfim Não pense em um alfinete alfinetando seu olho Cara, eu vou voltar Eu vou voltar pro live Segura o Tchan Amado o Tchan Segura o Hit E mão o Tchan Caralho, que bicho rápido Mas isso foi um golpe muito fraco Mas isso foi um golpe muito fraco Mas isso foi um golpe muito fraco Foi super efetivo menor Vai, mandou o Hitmonlee O primo da Rita Lee Morreu? Super efetivo O Hitmonlee desmaiou Ganhei 1200 Subi de leve Não, não subi Merda Ai, ai Não, não, não Não quero trocar não Quero usar ele mesmo Socorro, é tanto braço Eu acho que ele vai aguentar Acho que ele não vai morrer não Essa porra é forte pra caralho Falei? Vai me dar uma Nona Deu abraçada Olha o tamanho desse braço Se fuder Exagerado Exagerado pra caralho, mano Deu, hein Vai ter controle Na vida Poção total Ele usou poção Hum Eu dei mole Eu tava usando confusão ainda Bom que no próximo golpe Não tem como ele fugir de mim Vai tomar distraído Foi menor É, o Ipno Mandou muito bem Porque como eu pude perder Ninguém recebeu 4600 Por vencer Como eu perdi Eu não tenho o direito De dizer nada Vai em frente Encare o seu próximo desafio E, cara Eu vou finalizar esse vídeo por aqui O próximo desafio é O quarto da Elite 4 Que 4 significa 4 em inglês Na verdade 4 é em inglês E 4 é em português E uma palavra significa outra Em idiomas diferentes Isso é uma coisa muito boa Pra se esclarecer nesse momento Mas, enfim Eu lutei contra 3 E 4 menos 3 De dar um Então, falta um E eu vou deixar o próximo Pro próximo episódio Até o próximo episódio É nóis